Mãe Minha mãe Trago a resina das velhas árvores da floresta nas minhas veias E assino da nascença no meio das baladas à volta da fogueira Tu sabes, como é sempre, uma dor nova Sabes ou não sabes, minha mãe? Sabes ou não sabes o mistério de olhos inflamados de macho Que um dia encontraste no teu caminho de tombosana, de pés descalços? Sabes ou não sabes, mãe? A resina das velhas árvores plantadas pelos espíritos As blasfémias dos mortos salgando as raízes virgens E as grandes luas de ansiedade esticando as peles dos tambores enraivecidos E dando as folhas das palmeiras E o brilho incandescente das catanas nuas E o brilho incandescente das catanas nuas E no sabor do encantamento, mãe Dos nossos desefeitiçados feitiços ancestrais O exorcismo gênio das tuas miçangas O maravilhoso maio das tuas canções E o segredo do teu corpo possuído Mas do materno sangue inviolável O dom da minha sina nasceu No espaço da tua sepultura de negra Sabes ou não sabes a verdade agora? Ou não sabes, minha mãe? Sabes ou não sabes a verdade agora? Sabes ou não sabes, minha mãe? De José Craverinha Na voz do poeta visionário Mãe Mãe